Eu quero saber o que se encontrou com você De onde vem, quanto, porquê E eu mesmo sem porquê Despregar essa paixão Eu quero saber onde tudo começou Esse caso de amor Não sei o que aconteceu Eu quero saber o que se encontrou com você De onde vem, quanto, porquê E eu mesmo sem porquê Despregar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Não sei o que aconteceu Eu sou o sol em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me contar Vou me enlouquecer Eu não sei o que aconteceu Eu não posso ficar com você Eu não posso ficar com você Eu não posso ficar com a gente amar Pra ficar de viver Eu não posso ficar com a gente amar Pra ficar de viver Brincar essa paixão Vai tirar essa paixão Vai tirar essa paixão É a mão de barra